são das flores e o adubo agora estava tudo finalizada maracujá adubada é todo polonizado quando olha para o céu é o arco-íris aí galera de chuva fala turma boa sítio do maracujá hoje estamos aqui na manutenção turma maracujá florada na florada então para ele manter assim galera nessa nesse ritmo aqui da florada a gente tem que estar aqui alimentando eles a gente vai colocar aqui ó 30 kg desse adubo ele chama o 20 0 20 ele contém o n e o k o p não precisa o potássio né então só o nitrogênio e o cálcio galera nitrogênio e cálcio aqui ó o maracujá vai continuar assim galera como tá o carrego aqui ó então a gente vai estar colocando só um cheirinho colocando aqui 20 gramas em cada pé a gente tem a medida tá colocando aqui daqui a 45 dias a gente vai tá tornando a colocar a terra tá bem molhada a terra bem molhada tem chovido bastante aqui na região e é isso aí galera tá até torando aqui o arame arame novo florado aqui e maracujá tá aqui ó desenvolvendo alguns já a terra madura outros pequenininhos e isso aí vamos alimentar o bicho que tá chegando é o adubo 20 020 e é trabalhei com esse adubo ano passado me dei bem então recomendo a vocês podem usar que não tem erro não galera esse adubo aí é ele é bom colocou montar o tempo chuvoso é bom tá colocando ele aos poucos então de vez eu colocar o 40 gramas eu vou colocar só 20 daqui a um mês um mês e meio vou tá colocando mais a mão cheinha o que é os 20 que ficou faltando né tempo tá frio e e como é a metade só ureia pode ser que acabe esfriando a planta né não tá colocando só um pouquinho mesmo aproveitando aqui também tá mostrando aqui o carrego do maracujá como tal esse outro lado aqui ó é isso aí galera a florada tá chegando ao final né essa parte aqui não tá tendo mas sempre tem algumas coisas assim sadias ó então já tem uns 40 dias aqui de florada alguns maracujá já estão até madura maracujá com 40 dias já ó e aí só que tem mais flores disponível vou tá aqui fazendo a polinização e adubação hoje depois vou pra casa descansar mais flor aqui aberta hoje tá um dia bom de sol como ela gosta assim a flor tá limpinha não tem bicho não tem nem bicho nenhum por tá uma uns dias chuvoso aqui tá satisfatório essa flor assim limpinha geralmente quando tá chovendo ele acaba trazendo as pragas né é isso aí o maracujá que tá satisfatório cada um grande esse aqui se não andar meio quilo anda perto o preço aqui tá bacana seis reais o quilo já vi falar que estão comprando até de oito reais mas não vendi ainda oito o preço desse ano mas a seis reais tá rolando aí o preço vamos ver semana que vem já vou começar aqui ó a derrubar já ó esses daqui maior já vou tá tirando todos ó que é pra ganhar espaço turma pra sair essa florada aqui ó olha que tá vindo olha como tá aqui ó saindo as garrinhas novas e agora com esse adubo com esse adubo aqui vai ser show de bola como tá um pequenininho aqui ó tá crescendo e isso aí o mato aqui tá a todo vapor mas é devido a chuvas né devido a chuvas mas a gente vai tá aí cuidando bastante aqui a expectativa aqui é de 4 toneladas então vamos tá tirando aí pra tá dando uma limpada aí já tô adubando hoje e é só alegria agora só esperar galera o maracujá novo tá se desenvolvendo agora espalhando as ramos bastante boa essa parte aqui ó o outro lado aqui tá boa ó isolado aqui ó florzinha e é isso aí galera pro vídeo não ficar muito longo eu vou dar uma paradinha por aqui mesmo vou continuar lá os trabalhos do adubo mais pra frente eu vou tá mostrando aqui o resultado de como ficou com a adubação aqui nesses 8 nesses 15 dias mais ou menos né vão se inscrevendo no canal compartilhando deixa aí seu comentário aí da qual cidade vocês são que a gente vai tá aqui por dentro aqui e responder nos comentários valeu um abraço até o próximo vídeo Fala turma dando continuidade aqui galera ao vídeo ó do dia anterior tava começando aqui fazer a polonização das flores e o adubo galera agora tá tudo finalizado Maracujá adubada e quando olha para o céu e o arco-íris aí galera de chuva é isso aí uma grandeza chuva vindo ali ó e o maracujá adubada e como eles estão aqui estão aqui ó carregado a florada aqui topada e essa parte aqui ó e essa parte aqui ó é o mais velho com mandioca aqui dentro ó e essa parte é o novo ó e como ele tá aqui ó Maracujá no chão, maduro E no chão aqui galera É muito, é muito Bastante maracujá galera Isso aí, vamos indo embora aqui Gravando aqui A continuidade do vídeo Fiz um no começo do dia Chegando o adubo Agora estou continuando aqui o vídeo Correndo aqui que vai chover galera Olha como está ali o arco-íris Daqui a pouco é chuva Olha o maracujá E o maracujá está adubado Tem uns carocinhos aí Quando der aquela chuva ali O bicho vai derreter E é só uma alegria galera Aqui ó O matinho a gente vai acostumando com ele O matinho a gente vai acostumando com ele Como está Vai amassando aí Quando der um tempo estirado Vamos limpar isso aqui tudo E o maracujá aqui galera Olha essa turma que boa Isso aí galera Aqui é o Sítio do maracujá galera 100% aqui do maracujá Na produção E a florada está assim ó Toda, toda Cheguei mais cedo Cheguei mais cedo Lá do bar Já estavam algumas abertas Agora Já está no final do dia Muitas já abriram todas né Essas daqui foram de ontem E cada uma dessas aqui é o maracujá Olha como eles estão Quando está assim verdinho É o maracujá vinho É isso aí Estamos aqui no rumo das Quatro toneladas A mandioca aqui dentro Está azul azul galera Olha Manacujá madura E é isso Daqui a pouco vai começar a chover Vou Finalizar aqui Essa continuidade né De vídeo Com essa imagem aqui galera Vamos contar aqui junto Olha só Deixa eu crescer aqui a imagem Olha só galera O quanto tem de maracujá Fazer uma imagem mais aberta Tem maracujá crescendo Está escondido É isso aí Vamos se inscrevendo aqui no canal Compartilhando o vídeo galera Para ajudar aqui A incentivar A postar mais aqui O dia a dia aqui na roça Quase sempre estou mostrando aqui Como eu trabalho Outros dias eu dou umas dicas aí Como a gente trabalha aqui na região E os macetes aí Para ganhar dinheiro E economizar aqui na roça Aqui essa roça aqui Eu não Não pago o trabalhador não galera Eu só Vou cuidando sozinho aqui E ainda construindo a casa lá Então olha Tem que tirar uns dias Para Estar construindo lá A casa E outros dias para estar aqui Ajeitando aqui Maracujá requer muito esforço Turma Sempre tem que estar aqui Finalizando aqui as flores Já estão Todas prontas Aí No final do dia Estão todas assim Polonizadas Olha aqui Vou terminar aqui Com essa imagem aqui Que já está chegando aqui O final Um abraço aí Para todo mundo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo